É o DJ CR original, no toque do paredão, no toque do paredão, no toque do paredão O cabelo branco é o dono da lanche, o cabelo branco é o dono da lanche E pela poltronca tu vai tomar tomatão Pode vir que o pai tá chefe, o dono da lanche Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Empina pro trancado, vai tomar, toma É o DJ CR original, no toque do paredão, no toque do paredão, no toque do paredão O cabelo branco é o dono da lanche, o cabelo branco é o dono da lanche E pela poltronca tu vai tomar, toma tom E pela poltronca tu vai tomar, toma tom Pode vir que o pai tá chefe, o dono da lanche Senta, rica, que o papo é te bom 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 Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar Empina pro trancado, vai tomar, toma tom A CIDADE NO BRASIL